Confira sempre suas moedas, as suas peças de 5 centavos ou também outros valores faciais Pode apresentar a modificação de cunhagem que esta minha moeda nos apresenta Este defeito tem negociações tanto nos grupos de WhatsApp e Facebook para colecionadores E também em sites de venda de moedas Só que não está catalogado em nenhum catálogo Então você tem que ficar atento a todos os aspectos Existem moedas como a Anomalia que está no catálogo e outras também que não está catalogada Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Aqui nós temos uma peça de 5 centavos a segunda família do real O ano de fabricação dela é 2005 Temos aqui a parte da frente que temos o busto do tiradentes A pomba que representa a paz, o triângulo da inconfidência mineira A palavra Brasil identificando o país de origem Linhas em diagonais onde está aqui o busto do tiradentes E ao lado direito temos a escrita tiradentes Neste ano 2005 nós temos uma alta produção E é por este fator que não são todas as moedas de 5 centavos que tenha valor especial para colecionador Para sua moeda de circulação comum ter valor considerável Neste ano 2005 ela tem que apresentar erro de fabricação E nós temos grandes possibilidades de encontrar uma variedade significativa de defeitos nessas moedas Existem uns mais valorizados e outros com valores muito abaixo do que aqueles Que é considerado mais expressivo e raro de estar encontrando Vamos conferir o valor da moeda comum e em sequência o erro que esta peça nos apresenta Aqui nós temos o catálogo moedas com erros As moedas de 5 centavos de 1998 até os dias atuais Ela tem na sua composição aço revestido de cobre Ano 2005 quantidade de produção de 230.144.000 unidades MBC ela vale apenas o seu poder de compra que é 5 centavos Soberba 15 reais Flor de cunho 30 reais Esta moeda aqui o campo no reverso Ela está quase tudo normal Desculpa o campo no anverso Temos aqui apenas o cunho marcado aqui Nesta posição costuma apresentar a data Está muito embaçado pode ser que a data esteja duplicada mais de uma vez É muito comum de apresentar o cunho da data marcada nas moedas de 5 centavos da segunda família Nesta posição Caso você venha encontrar ela e ela não tenha esse aspecto Somente ele É muito complicado as suas negociações Porque a grande maioria das pessoas que procuram no garimpo Vai encontrar com facilidade Rotação de cunho Alinhamento padrão moeda Então temos que girar ela de cima para baixo Deixamos o design nesta posição E efetuamos o giro neste sentido O alinhamento normal Isso deve prevalecer em 99% das suas peças Só que esta minha moeda aqui nós temos o cunho marcado Parte do design no anverso Marcou o reverso desta minha peça E estas linhas aqui que vocês estão vendo aqui Com uma visibilidade muito boa Temos as linhas aqui em alto relevo Ela cruza Temos parte também que vai ter nesta parte superior aqui Dependendo do ângulo da moeda Você vai conseguir identificar mais detalhes Esta linha aqui é um detalhe já negociado Nos grupos de Whatsapp e Facebook Lembramos que este modelo aqui Costuma apresentar a grande maioria no ano de 2005 2004, 2007 E também o ano 2006 Só que você tem possibilidade de encontrar este defeito Nos anos mais recentes Só que eles são mais difíceis Porque o cunho do anverso Ele está com a baixa cunhagem Isso faz com que o design Para ser modificado para o outro lado Devido ao cunho marcado Vai dificultar muito Já nas moedas de 2007 até 1998 A possibilidade de ter este defeito aqui é maior Porque o cunho no anverso Ele está com a cunhagem em alto relevo Como vocês podem ver O alto relevo dela é bem significativo Isso não equivale a 2007 até os dias atuais Temos uma mudança de cunho no anverso Esta peça aqui Nós temos semelhança do catálogo moedas Com o erro nos apresentando Vamos olhar um exemplar sobre este detalhe Esta peça aqui que vocês estão vendo No ano 2004 O busto marcado em espelho no reverso Está com a semelhança muito próxima Não deu para identificar o busto marcado Nesta peça aqui não Desculpa Mas aqui não deu para identificar O busto que fala que é o busto do tiradentes Não estou conseguindo identificar Nenhum detalhe aqui do busto do tiradentes visível Temos aqui estas linhas aqui Que fazem parte do cabelo do tiradentes Assim como esta outra minha peça Que eu estou apresentando também apresento E ela tem as linhas aqui Que dão destaque ao tiradentes nesta posição Além do mais Não temos aqui uma visibilidade Do busto com perfeição Por esta moeda não ser catalogada Ela tem uma variedade de valores Nos grupos de WhatsApp e Facebook Também site de venda de moedas Muito grande Já presenciei negociações De 5 até 30 reais Podendo ter uma operação Tanto para mais quanto para menos Lembramos que esses cunhos marcados Também ele pode variar de moeda para moeda Existem uns mais expressivos E outros menos expressivos Um mais expressivo Mas sempre tem um valor bem mais relevante Sobre o mercado no mismático Uma peça distinta E é com enorme prazer Que eu venho aqui apresentar Para todos vocês E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se você gostou deste vídeo Dê aquele joinha Compartilha com seus amigos Em suas redes sociais Inscreva no nosso canal Ative o sininho Para que quando o novo vídeo for lançado Chegue em você em primeira mão Fique com Deus Forte abraço E até a próxima E até a próxima